Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. No programa de hoje, a gente segue conectado com a jornada literária de passo fundo com a repórter Dalva Bavaresco. O Newton Silva também faz uma conexão conosco, entrando ao vivo do Teatro São Pedro e conversando com a Naosete e o José Miguel Wisnik, que se apresentam hoje por lá à noite. E aqui no estúdio nós recebemos o acordeonista e compositor suíço, Olivier Forrel. É ele que inicia por Porto Alegre a turnê brasileira de seu disco mais recente, o Buenos Aires. O show será no domingo, lá no Café Fon Fon. E agora a gente ouve um pouco de música. Por favor, Olivier. Encantado. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 fala desse mundo feminino, desse mundo das mulheres, como ninguém. Eu acho que é uma das melhores escritoras do mundo. Muito obrigada e ótima jornada para você. Obrigado. E nós seguimos aqui acompanhando toda a programação da Jornada de Literatura. Amanhã voltamos com mais informações do Mício Direto de Passo Fundo. Isso aí, amanhã dá uma volta para o último dia da jornada. Bom, um novo espaço alternativo de arte inaugura em Porto Alegre é o Teatro Cena de Garagem. Confira na reportagem de Newton Silva. Oi! Aí, aqui que é o Cena de Garagem. Sim, sim. Que legal. E aí? Vamos conhecer? Vamos. O Cena de Garagem, como é que nasceu essa ideia? Assim, eu e a Joyce, nós somos amigas e fomos colegas dentro da universidade, no Departamento de Arte Dramática. A ideia surgiu como uma sala de ensaio para nós usarmos, porque nós duas somos diretoras, nós duas somos atrizes também, fazemos teatro, trabalhamos com teatro. Então, a ideia era ter um espaço, quando a gente chegou aqui, nós olhamos, era ter um espaço para nós ensaiarmos para nós, nossos grupos, nossos trabalhos pessoais. Só que à medida que a ideia foi se desenvolvendo, a gente foi começando a contar para as pessoas do espaço, o que estava acontecendo, convidando os amigos para vir, a gente começou a ver que o espaço podia ser mais do que uma sala de ensaio para nós. que, na verdade, ele podia ser um lugar que ele poderia abrigar o sonho de outras pessoas e a gente trazer outros artistas, amigos, colegas, para também dividir esse espaço com a gente. A abertura do Cena de Garagem contou com esquetes e shows de diversos artistas que participaram espontaneamente. Na programação, estão previstas oficinas, cursos e apresentações artísticas. Doze oficinas de todas as linguagens que a gente já pôde convidar. Ainda tem coisa para vir. Tem oficina de cinema para criança, de teatro, de dança, de escrita criativa, de dramaturgia, de artes visuais, pintura e desenho. Temos, dia 12 de outubro, a apresentação do Grupo Mu, que é a residente da casa da Comuna do Arvoredo, vai apresentar o espetáculo nesse mundo maluco. Vão ter duas sessões. O espaço fica em uma das garagens dos antigos casarões na rua Fernando Machado, onde está a Comunidade do Arvoredo. Muito na relação da arte. A partir da vivência de estar aqui na casa e conhecendo as pessoas, surgiu esse convite de a gente ocupar para os nossos ensaios. A Comuna do Arvoredo é uma comunidade urbana, eles têm suas atividades separadas, suas profissões diferentes, mas dividem e compartilham ideias e modos de vida entre as três casas, que tem três garagens embaixo. A gente está embaixo da casa azul, do casarinho. Uma característica muito importante que se desenvolveu durante o evento foi que esse espaço se tornou em um palco aberto. Nós tínhamos artistas convidados que já estavam na programação, mas em determinado momento as pessoas se sentiram à vontade para também participar. Teve pessoas que não estavam inscritas, mas recitaram poesia, cantaram. Então eu vejo esse espaço como um espaço democrático, num espaço do centro da cidade. A história da casa, de certa forma, com a relação da comuna, é uma aprendizagem para a gente, esse convívio de gestão também. Eles têm uma forma de gestão própria que tem funcionado e que são práticas que a gente pode misturar com as nossas vivências acadêmicas e profissionais. Uma outra característica que tem sido muito interessante é a ocupação da calçada na rua. Isso é importante a gente pensar num tempo em que as pessoas estão em casa com muito medo, trancadas dentro de apartamento, e a gente aqui desenvolve uma série de atividades com a porta aberta. Um espaço pequeno, ele é pequeno no sentido, talvez, de comprimento, de área, mas o espaço pequeno tem uma característica porque ele proporciona contato, relação, proximidade entre as pessoas que estão aqui dentro. Então ele pode ser pequeno, mas ele tem muita qualidade, e que é uma coisa que para o teatro é muito importante, para as artes cênicas em geral, que é essa relação entre as pessoas que estão compartilhando esse espaço. Então o nosso, o teatro cena de garagem, ele tem essa característica, né? Que é proporcionar esse encontro profundo de olho no olho, onde a pessoa sente a respiração da pessoa e tudo. Bom, agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais informações culturais e a música do Olivier Von Help para você. Já voltamos. Estamos de volta com a Estação Cultura e vamos direto ao Teatro São Pedro, no centro da capital gaúcha, onde o repórter Newton Silva está com convidados muito especiais. Newton? Bem, eu converso agora com a Ana Uzete e o Zé Miguel Wisnik. Ele se apresentou hoje à noite aqui no Teatro São Pedro, num formato piano e voz. E, Zé, quando é que nasceu essa parceria? Bom, desde que a gente começou a gravar, a Ana fazendo o primeiro disco dela e eu o meu primeiro disco, a gente participou um no disco do outro, a Ana gravou várias músicas minhas, fizemos shows juntos. E, durante muito tempo, essa parceria se estendeu. Só recentemente que a gente gravou um disco inteiro nosso, que é o Naizé. Que é esse aqui, né? Isso. E contando músicas tanto dessas, desde o começo, assim, da nossa história, assim, musical, e, mas também músicas recentes e, em soma, músicas desse tempo todo de história, né? Ana, como é que são as canções do Zé? São perfeitas. É o que dizer. Bom, eu acho perfeita, não o que eu acho, elas são perfeitas no sentido de casamento, né? De melodia com as letras, as letras são incríveis, e ele também tem outros parceiros, né? Letristas ou músicos. Mas o que eu acho, assim, importante é que, como diz o Marcinho Orantes, que é o produtor do disco, né? O Zé Miguel não dá ponto sem nó. Então, tudo ali tem um sentido, tudo tem um... As músicas não são, assim, feitas ali, alteramente, assim. São, obviamente, são inspiradíssimas, né? São melodias muito inspiradas, e com as suas harmonias, tudo mais. Mas tudo tem um porquê ali. Nada está ali por acaso. Na verdade, a Ná, ela tem a capacidade de perceber, quer dizer, de incorporar, de deixar isso tudo cristalino, né? E essas canções, elas caem muito bem na interpretação, na voz e no jeito de ser da Ná cantando. Então, eu sinto uma afinidade muito grande, na verdade, essa história de uma afinidade musical, né? Zé, o show aqui no Teatro São Pedro marca também o lançamento do LP, né? Na e Zé, nesse formato vinil, que é um formato quase que para colecionador, mas também está se usando muito hoje. Pois é, isso tem um interesse crescente. Eu sou do tempo em que a gente ouvia LP e tal. Depois veio o CD, a grande novidade. Aí disseram, não, acabou o LP, não existe mais. Isso é uma coisa que ficou para trás. Aí, para minha surpresa, hoje em dia, eu vou procurar CD, não acho, e LP, aí ganha uma importância. Então, a vida vai, a vida... Leva e traz. Faz e refaz, né? Como diz uma canção, né? Porque é o que acontece com o CD e LP e também com essa outra forma, que é pessoas ouvirem diretamente canções, né? Nem os discos, mas ouvirem elas pulverizadas, né? Então, tudo para isso. Para mim, eu ainda prefiro, eu gosto do conjunto, né? Um CD, assim, com todas as músicas ali, ou o LP com aquele encarte e tal. Conjunto, né? Bom, na hoje, o formato do show aqui, piano e voz. Isso. Bom, é um formato que a gente tem feito recentemente e tem sido maravilhoso. Assim, a gente... Para nós, né? E para o público, assim. Porque... Ali, assim, a gente mostra a estrutura das canções, né? Como as canções foram realmente pensadas e compostas. Zé Miguel pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Bom, mas quem quiser assistir, então, né? Hoje à noite, aqui, 9 horas da noite, no Teatro São Pedro, o show de Iná e Zé. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigado pela participação aqui. Muito obrigado. Até lá. Agradecemos. Muito bem, Newton. E nesse domingo, o acordeonista Olivier Farrell faz show de lançamento do disco Bueno Suicide no Café Fonfon, às 8 da noite. Tudo bem, Olivier? Mais uma vez. Tudo bem, Domílio. Bem-vindo a Porto Alegre. Obrigado. Desculpa por meu portuñol. Bom, mas o teu portuñol está super bem compreensível aqui para nós, principalmente porque tem uma relação com o Brasil há um bom tempo já, né? Tem passado pelo Brasil várias vezes. Tem passado pela capital gaúcha, sim. E o teu contato com o Brasil começou aqui por Porto Alegre, né? Sim, iniciou faz como 15 anos agora. O primeiro Fórum Social Mundial, 2001. E iniciei o ano seguindo com o Felipe Azevedo daqui, um disco autoral, um duo, que se chama Identidades. E fizemos turnê aqui na Suíça e, bom, há 15 anos, 16 anos que conozco essa capital gaúcha maravilhosa. Bom, e agora o disco traz referência a algo próximo de nós também aqui, que culturalmente, até geograficamente falando, que é Buenos Aires. E como é que é esse disco que mistura as tuas relações, as tuas vivências, as tuas andanças pelo mundo com estar fazendo em Buenos Aires e a musicalidade de Buenos Aires? Bom, eu sou um viajante. Viajo muito. E tive a oportunidade de ficar seis meses em Buenos Aires, através de um programa do governo suízo. E, bom, e fiz esse disco como trabalho de... 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 trabalho cultural. E agora estou bem feliz de apresentá-lo aqui no Brasil. E começa por Porto Alegre e ele segue... segue viajando pelo Brasil mostrando esse disco, né? Isso mesmo, sim. Vou iniciar aqui no Café Fon Fon, dia 8. E depois vou a... a Rio de Janeiro, por dois concertos, um encontro internacional de... de música. E depois a... também a... São Paulo, a capital. A outra capital. E o show desse... desse domingo? Tu apresenta as músicas do disco e outros trabalhos teus. Eu estou com o... em Avante aqui também, para mostrar. Como é que vai ser o repertório da apresentação? Não sei exatamente. Depende da... 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 da audiência. Como... como que se passa e... e bom, vou ver... Ah... seguindo. Eu sou improvisador, então... Tenho o material e... miro e... e escucho e... e bom, e toco. Mas vou... vou... vou misturar esse disco... que é a Autoral também... e o... e o... e o Buenos Aires. Em princípio, esses dois discos... e... e tu... só... em palco... tipo... só tu e o acordeon... só não... você está... acompanhado do acordeon... como é que funciona... Essas apresentações têm alguma participação nesse momento... ou vai ser apenas tu nesse show do Café Fon Fon? Não. Em princípio, eu vou tocar solo... mas... adoro trocar. Tocar e trocar. Então... então... se tem gente que... que... que querem vir com... 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 instrumento... eu adoro... E adoro surpresas... como tipo... tipo... sim... encontros. Sempre. Essa troca é fundamental... principalmente para quem viaja bastante como tu, né? Sim. Essa troca... as relações com o músico... de cada lugar onde tu passa... desses países... tu passa... acrescenta para a tua musicalidade também, né? Sim. Para mim, a essência... da, da música tá... tá... o compartir... Compartir músicas com outras culturas. Há gente que dizem que você tem como impressão de Europa do Leste, ou de África, ou de Sul-America. Eu não sei. Eu toco e escuto muito e me entra. E por isso eu posso compor. Vai acrescentando camadas para a sua própria musicalidade, né? Bom, então, o show do Olivier acontece nesse domingo, a partir das 8 horas da noite, lá no Café Fonfon, que fica ali na Vieira de Castro, número 22. Olivier, eu quero agradecer a tua presença aqui. Muito obrigado, meu domínio senhor. Muito obrigado. E com a tua música, a gente encerra essa edição de quinta-feira do Itação Cultura. A gente volta amanhã, sexta-feira, com mais Feira Literária, com mais Jornada Literária de Passo Fundo. E mais uma série de informações do mundo da cultura aqui do Rio Grande do Sul. Olivier, por favor, mais uma música para nós, hein? Sim. Então, um tango, porque está a música da Argentina. 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 Amém.